E abraçar no poste assim Primeiro, 7.3 No poste, cara Eu nunca vi 7.3 Peguei 6.3 Tô com o Pênus Móveis Sozinho lá Mulher e filhão tinha ido ainda Tô lá arrumando os montes da casa Tá lá entrando uma Os negócios de imóveis ali Aí começa Aí o cara Calma que é Eu ouvi O japonês começou a gritar Eu falei, vocês estão gritando Deu merda Saí, todo mundo pra rua E os filhos estouram pra fora Tão pra rua A água fazia assim Eu não voltava Eu ia e voltava Juro por Deus Eu ia e voltava na água E depois você caminhar na rua Não, tu acha que Não é igual aqui não Porque é mais firme Você acha que tá na plataforma da água Você tá na plataforma Entrando assim Você fica assim na minha cabeça Não confia nessa porra não Não é mais Tô aqui assim Caraca Aí pegamos o segundo Aí você tá deitado assim Na moral Deitado assim Na cama assim Começava Acorda Aí eu olhei Terremoto O primeiro veio que os filhos já pararam E esse fugido Viu num estádio Também A gente tava na prevenção Deu aquela balançada Tal, tal, tal A gente tava no Japão Tem uma ligação aqui Um japonês aqui Ó Calma aí Você vai com aqueles coroinhas Aquele colatinho Andando sujo Não Aí eu falo assim Pô É remoto é foda Aí o cara Fiquei amizade Com o meu parceiro É remoto é foda Eu falei Foda o que? Vocês querem o que? Vocês não tem Assalto Não tem violência Não tem porra nenhuma A gente não quer terremoto Alguma merda Tem que ir naquilo É no Brasil não temos Mas tem nós Tá bom ver lá 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 Obrigado.